Bum-bum-bum Bum-bum Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vem batero Bum-bum Ela vai sentando Bum-bum Ela vai quigando Bum-bum-bum Ela vai batero Bum-bum Ela vai quigando Bum-bum Ela vai sentando Bum-bum-bum Abusadamente ela vem batero Bum-bum Ela vem quigando Bum-bum Ela vem cremando Bum-bum-bum Vem batendo, ela vem quicando, ela vem femendo E a partir desse momento, tá caindo por um Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara